Por volta das 20 horas, uma saída de pista foi registrada na PR-280, próxima ao antigo posto da Polícia Rodoviária Estadual, entre Mariópolis e Clevelândia. O condutor de uma caminhonete L200 acabou perdendo o controle da direção, saiu da pista e capotou. Uma L200 vinha de Palmas, direção a Pato Branco, chovia bastante no local, segundo informações. O condutor perdeu o controle da caminhonete, acabou saindo de pista ao lado contrário do deslocamento e ela ficou capotada. O condutor foi conduzido por populares até o município de Clevelândia, onde está internado no hospital. Apenas um ocupante na caminhonete? Um ocupante, princípio de ferimentos leves, está só em observação devido à pancada. A Polícia Militar Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência.